A cigana, nascida ao couro, sol de verão O destino traçado na pauta da mão E gira o mundo, gira a vida Se parada fica a pira E a coisinha é canção, magia é emoção Docinha é amarga, boazinha Nem malvada, raça negra tá comparda Às vezes sol, às vezes lua Às vezes casa, às vezes rua Um dia brinca, um dia chora, um dia pede, nunca implora Sempre que pede agradece, não sabe a reza, mas a prece Acredita, habita, não disperece Chega junto, lado a lado, com os demais aprendizes Porque os sábios não sabem dizer o que sabe Os palhaços sabem, mas não dizem Minha superioridade, pequena demais, que a mãe da minha compreensão Legal que seja, grande, 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 nada contra a corrente Então, sou o que sou, pensando desse jeito Com todas as minhas precariedades Sei também que minhas qualidades, superam meus defeitos Sabe por quê? Sou negra, re, esponça, negra, re Liga, negra, re, prececa, negra, re, realiza Que é re, ativa, que é ressuscita E re, aviva, ainda revitaliza A negra, re, atalas, não re, passa em uma ré Salva, retrata, renata, mas não re, tarda o tempo que recomeça A negra, re, comenda, que se re, acerta, chama a reversora Tudo que vem dentro do jogo Reprodutora, renovação pro globo Mas é sem re, volta, não dá quantas voltas E se re, vibora, porque o futuro é agora Eu sou negra, re, esponça, negra, re, liga, negra, re Presenta, negra, re, realiza Que é re, ativa, porque é ressuscita E re, aviva, ainda revitaliza A negra, re, ata, mas não re, passa em uma ré Salva, retrata, renata, mas não re, tarda o tempo que recomeça A negra, re, comenda, que se re, acenda Chama a reversora, subvertendo o robô Reprodutora, renovação pro globo Sem re, volta, mal dá quantas voltas E se re, vibora, porque o futuro é agora Passeado Chegada! É que le, menino, não é Deixa eu fazer no freestyle Isso aqui tá um vale As minas do Rio, tem tudo no style Então, sem liga, amigo, amigo É sem estresse Tu bola com os amigos, então Bem-vindo, bola, até o red E nem quero saber O que isso vai dar Eu sou neguinha rape Lá, do arará E eu sou favela, neguinha É sem sequela, neguinha Nos becos de biela Eu vou aqui, mas é no sapatinho Freestyle Mão pra cima que gosta de rap nacional, é freestyle Aqui na Cinelândia, bagulho é só jovem, mas não é Disneyland A gente tá ligada, a mina louca, queima, mas ganja A gente é lá na vibe verdadeira, sempre só Mas chega atrás, sou sagaz, freestyle cultural Represento fortemente a cultura nacional É giga brasileira, aqui em Pena, segunda-feira A mina representa a mano, nunca fica de bobeira Não deixa a base em cair, que é a gente é MC freestyle, deixa agora com os magros e até o fim Depois tá tipo a mano é cultural Eu represento fortemente o hip-hop nacional É o popô É ele, Pedro, que não tem o nome agora A relação é o seguinte, mano